Volta a música! Volta a música! Essa foi foda! A dança do sexo! Olha que... Olha que... Olha que foda! Foda-me, faz isso, cara! Vai pro YouTube, velho! Vai pro YouTube! Vai pro YouTube! Sai! Sai! Pra frente agora! Vai pro YouTube! Viu! 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 Eu quero fazer uma câmera! Eu quero fazer uma câmera! Vou fazer uma câmera! Viu! 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Aê, bom dia! Bom dia! Obrigado, amo todos vocês. Tem só uma família? Obrigado, obrigado. O cara, o cara. É nóis, é nóis. É nóis!